Fala aí galera do nosso universo virtual, hoje aqui eu vou ensinar a tirar essa manha quadriculada aqui ó, que apareceu no meu pente. Eu não sei direito como que ele apareceu, mas eu sei como tirar. É bem simples, só você clicar aqui em exibir e desmarcar essa opção em engigrade. Mas também nessa opção você pode tirar essas regras que ficam em volta e a barra de status. Assim o seu desenho fica mais limpo, sem interferir em nada. Bom, só isso que eu tenho a falar hoje, espero que gostem e até a próxima.